Se você quer começar a vender ou já vende moda feminina para tudo agora, antes de começar a assistir esse vídeo, pega um caderninho e uma caneta porque eu vou entregar o ouro aqui. Vocês me pediram muito, mas muito, muito mesmo, e aqui estou eu entregando o ouro gratuitamente para você que está na busca de fornecedores de moda feminina aí, mas está com medo de comprar, tem medo de cair em golpe. Ou se você está caçando fornecedores aí para começar a sua loja online, ou você que já tem um negócio, mas está procurando novos fornecedores, nesse vídeo eu vou te entregar mais de 20 sugestões de fornecedores no atacado para você comprar online sem sair de casa. Vai ter sugestões de jeans, moda plus, cropped, modinha, t-shirts. Se você quer vender look também, baladinha, mais noite, casual, básico, liso, estampado. Sério, se você está procurando isso, assiste esse vídeo até o final com um caderninho e uma caneta e vai anotando todos os arrobas do Instagram que eu vou te passar para você pesquisar e ver qual é o melhor para você. Mas atenção, por favor, já vou falar isso agora, antes mesmo de começar o vídeo. Eu não estou sendo paga para divulgar nenhum desses fornecedores aqui. Como vocês sempre têm dúvidas e pedem indicações de fornecedores para mim lá no Instagram, eu decidi pesquisar, principalmente do nicho de moda feminina, que é o que esse vídeo está se tratando, que é o mais procurado por vocês, para ajudar nessa busca e ajudar na escolha de um bom fornecedor. Então eu chequei o perfil, chequei os destaques, acompanhei alguns stories para ver se o perfil realmente é confiável para eu divulgar e dar a sugestão aqui para você. Mas eu, Lorena, não posso me responsabilizar por nenhuma compra que você vai fazer em nenhum desses Instagrams nessas lojas, seja pela qualidade, seja se vai chegar o produto, seja se vai ser golpe, eu não me responsabilizo. Todo mundo aqui é adulto para assumir suas responsabilidades, certo? Mas fiquem tranquilas que eu chequei todos os perfis, fiz uma busca, não fui pegando aleatoriamente, chequei essa confiabilidade. Mas todo mundo aqui é adulto, já sabe assumir responsabilidades e já tem um super vídeo aqui no canal que eu já fiz anteriormente falando para vocês sobre os cuidados, como checar ser confiável, o que fazer antes de fazer o pedido no fornecedor. Então, por favor, assista esse vídeo. Se você assistiu, assista novamente, porque esse vídeo está cheio de dicas que vão te ajudar muito a salvar o teu dinheiro, porque ninguém quer cair em golpe, né? Principalmente para começar um negócio, a gente quer investir o nosso dinheiro e não quer perder o dinheiro. Então, bora! Eu fiquei muito empolgada com esse vídeo, porque eu sou uma pessoa que não compra mais em lojas físicas, então eu sempre estou comprando em loja online e eu fiquei muito apaixonada. Sério, tem muita sugestão boa. Eu vou colocar alguns prints aqui na tela para vocês irem acompanhando os nomes dos perfis e também algumas fotos do feed, mas pesquisem, entrem no site, pede catálogo, porque as peças são lindas. E também, como eu não tenho um controle de qual região do Brasil você está assistindo esse vídeo, de onde que você vai comprar essas peças, esse vídeo vai ser dividido em dois blocos de fornecedores. Os primeiros serão de São Paulo, para quem está aqui no Sul e Sudeste, e também teremos sugestões de fornecedores de Fortaleza, no Ceará, para quem está mais na região mais para cima do Brasil, lá para o Nordeste. Mas calma, todos eles enviam para todo o Brasil, mas às vezes você está com pressa ou você não quer pagar tão caro assim no frete, então eu estou mostrando dessas duas regiões para facilitar para todo mundo. Além disso, a informação muito importante é que todos esses fornecedores aceitam compras pelo CPF, ou seja, você não precisa ter um CNPJ. Então bora lá, vamos começar pelos fornecedores do estado de São Paulo. O primeiro perfil, vou deixar o arroba aqui na tela para vocês pesquisarem, é o Lucenas Moda. Esse aqui parece ser um super atacadista, dá para ver que o perfil é bem grande, e é bem aquilo que a gente sempre espera do braço, só que sem precisar ir ao braço. Simplesmente tem tudo, t-shirts, canelados, cropped, body, tem peças numa pegada que é bem mais modinha, tendência do momento, tem estampado, tem liso e o melhor de tudo, o preço parece ser muito acessível. Então essa é a primeira sugestão de fornecedores. Sugestão número 2, Linda Rosa Atacado. Esse aqui é bem bacana, porque a maioria dos fornecedores que eu pude perceber fazem vendas via WhatsApp. E a Linda Rosa tem um site também que já facilita para você pesquisar e já olhar os preços. E pelo site eu pude conferir que os preços são bem acessíveis também, e tem muita variedade. Sugestão número 3, vou deixar o arroba aqui na tela, é a da Fanda. Com as lojas eu não tenho certeza se eu vou pronunciar correto, porque o arroba deixa bem confuso. Nessa loja eu pude conferir que o pedido mínimo assim também é bem pequeno, para quem está começando isso é ótimo. Looks bem modinha também, com muito cropped, couro, peças mais lisas também, então vale a pena dar uma conferida. Quarta sugestão é a look monere. Se você está na busca de fornecedores para revender moda mais jovem, uma pegada mais balada, com tule, com brilho, eu achei perfeito. É algo bem moderno e dá para ver também que segue bem tendência, assim, que está usando no momento. Esse não tem site, mas a compra pode ser feita pelo WhatsApp. A próxima sugestão é SH Fashion. Fashion está escrito com CH mesmo, acho que eles colocaram assim para diferenciar no arroba. Tem site, mas pelo visto o site é para o varejo, mas você já pode olhar ali como um catálogo mesmo as peças disponíveis. Atacado, eles atendem pelo WhatsApp. Pelo pouco que eu olhei, esse fornecedor aparentemente para pedido mínimo são somente quatro peças. Mínimo são quatro peças. E tem uma pegada bem mais chique, bem elegante. Próximo fornecedor, BFK Moda Feminina. Dá para perceber que alguns fornecedores têm algum foco, né? Geralmente ou é o plus size, ou é modinha, ou tudo mais. Nesse perfil aqui eu percebi as peças caneladas, que estão muito em alta atualmente. Tem o básico também, peças mais lisas e também com essa pegada mais casual. Próxima sugestão, Van Lins Store. Tem uma pegada bem jovem também, bem modinha. Inclusive, achei essas peças assim, modelinho bem blogueirinha, dá para ver pelas fotos do feed. Tem peças mais lisas, tem t-shirts também, então vale a pena dar uma conferida. A próxima sugestão é para quem já quer vender produtos com uma pegada mais estampada e principalmente com inspirações Far. Está muito em alta hoje. Eu não sou a mais adepta e fã das peças estampadas, não. Mas a gente tem que admitir que está em alta, está em tendência. Então se você pretende vender esse tipo de peça, e se é do teu nicho, vale a pena conferir. A rouba do Instagram é esse, que está na tela, e é Racla. Racla Loja. Eu ainda não tenho certeza se eu estou pronunciando corretamente, mas eu vou deixar escrito aqui na tela para não confundir. Dá para ver que as peças da loja estão bem em alta e o pedido mínimo são 10 peças. Outro arroba que eu vou deixar aqui na tela para vocês, seguem essa mesma pegada do estampado. Como eu disse no começo do vídeo, vai anotando todos esses arrobas aí. Se precisar, volta o vídeo. E depois você tira um tempinho e vai entrando em todos esses Instagrams e vê o que te agrada mais. Tanto em questão de pedido mínimo, do preço. Acompanhe os stories por alguns dias, não se iludam com todas as fotos. Acompanhe provadores, feedbacks, enfim. Dê aquela geral, aquela olhada boa no perfil também, para você não se arrepender. Porque como eu já disse, eu não estou sendo paga, não me responsabilizo, apesar de eu, Lorena, ter checado todos esses perfis. Outra sugestão de fornecedor diretamente do Brás é capricho modas atacado. O estilo também é bem variado. Modinha, balada, noite. Então vale a pena dar aquela conferida também e fazer comparações com outros perfis aí que você já gostou e que eu já citei anteriormente. E porque eu digo para vocês que é sempre bom conferir todos esses perfis para ver qual vai compensar mais para você. É muito comum atacadistas não postarem o preço dos produtos no feed. Então paciência, chame no WhatsApp para conversar, não saia comprando diretamente no site, peça catálogo, peça vídeo se precisar e faça uma busca. Faça comparação de preço, valor do frete, enfim. Seja cuidadosa e principalmente não tenha preguiça de perguntar, de conversar, de puxar assunto de catálogo, de fazer comparações, porque é isso que vai fazer com que você evite cair em golpes e também que você encontre o fornecedor ideal, fazendo essas comparações e buscando e tendo várias opções. E para fechar nessa de fornecedores de São Paulo, tem o Prime atacado. Esse eu não consegui ter acesso aos preços, nem olhando por feed, nem catálogo, nem nada. Eu posso estar enganada, não parece ser o mais barato do mundo, mas para o tipo de roupa que eles prometem, pela promessa do perfil, que são roupas mais chiques e elegantes, vale a pena chamar, pedir catálogo e dar uma olhadinha nos preços também. Agora saindo do polo atacadista do estado de São Paulo, que a maioria do Brás também, que já é referência, vamos para os fornecedores do Ceará. Mas lembrando que todos enviam para todo o Brasil, então nada impede. Só fique esperto em relação ao valor do frete e tudo mais, se vai compensar realmente. Primeira sugestão, Lales Atacado. O diferencial dessa loja, dá para ver que são as peças em tamanho plus size e muita modinha. E também as peças em alfaiataria, né, que estão super em alta. Se o plus size fosse o diferencial de mercado, vale a pena dar uma conferidinha nessa loja, porque eu, particularmente, achei os produtos 10 de 10. Agora, para tudo, porque esse fornecedor aqui, gente, eu fiquei horas nele, mas não foi para falar só aqui no vídeo, não. Foi realmente para olhar peças para mim, que foi um dos meus favoritos. É tudo muito lindo e muito incrível. Principalmente essa questão mais pegada noite, balada, que é o tule, que é o brilho. Bem modinha e tem site. E pelo que as peças prometem, viu, o preço também está bem acessível. O Insta desse fornecedor é Six Brand Brasil. Vale a pena dar uma conferida, porque, olha, se for no teu nicho essa pegada mais jovem, balada noite ali, gente, está perfeito. Agora, a próxima sugestão, o Insta é Love All My Look. Aqui tem muitas, mas, assim, muitas opções para quem quer vender t-shirts e outros lookinhos bem modinha também, então vale a pena dar uma conferida. A próxima sugestão é Use a Maroca. Bem modinha, bem estampado, uma pegada bem colorida, algo, assim, bem menininha, bem jovem. E, pelo que eu pude perceber, dando uma pesquisada, o pedido mínimo é apenas de cinco peças. Então, se você quer vender nessa pegada, assim, mais jovem, colorida, estampada, é uma boa sugestão também para você dar uma conferida. Próxima sugestão, que está aqui na tela, o arroba da loja. Tem muito jeans lindo, blusinhas, t-shirts, peças basiquinhas também. Aquele estilinho, assim, bem confortável. E, aparentemente, o pedido mínimo é apenas de seis peças. Então, confere aí, esse fornecedor. Já a Use Vitória Brand, dá para perceber que a pegada deles é bem mais basiquinhas. E, também, t-shirts, uma nova sugestão aí para quem é interessado em t-shirts. Mais uma sugestão aí para quem tem interesse e vai ter como diferencial no mercado as peças plus size. Como indicação, também, é a Boutique Liss. Dá para ver, também, que tem uma pegada bem modinha e com esse diferencial aí do tamanho. Agora, como sugestão também, Oficial Dona Luxo. Como o próprio nome já diz, são peças mais elegantes, mais chiques. Então, se esse é o seu foco de mercado, vale a pena dar uma olhadinha também. Não sei se vocês são fissuradas em algum tipo de roupa. Eu sou apaixonada por body. Mas eu sei que tem, também, quem é apaixonada por croppeds. Ou croppeds, né? Que gira bastante polêmico. Então, se é cropped ou cropped. Mas, esse Instagram, eu fiquei apaixonada. Tem, simplesmente, todos os tipos de croppeds. Se vocês imaginam, o Instagram é croppedluxo. Eu gostei porque são croppeds, são baratinhos, são bem modinhas. Mas o que surpreende mesmo é o preço, porque é muito em conta. Mais uma sugestão em jeans é a Maria Giló. Além da modinha diferencial, é o jeans. Aqueles jeans estampados, bordados. São bem diferentões, tem uma variedade bem legal ali. Mais uma sugestão para quem está procurando jeans. O Insta é patiladyjeans. Eu sei que muitos fornecedores que eu citei anteriormente, alguns já tinham opção de jeans também, junto com as peças, modinhas. As blusas e vestidos. Mas, para quem quer vender apenas o jeans, eu acho interessante também que tenha perfis aqui. E sugestões de fornecedores no atacado, que tenham como foco mesmo a venda de jeans com mais variedades e tudo mais. Então, vale a pena dar uma conferida também. E o nosso último fornecedor no atacado, o nome está aqui na tela. Tem site também, o Instagram lindíssimo. Variedades em jeans, assim, com estampas. Algo, assim, bem diferenciado para você se destacar aí, caso você escolha. Vale a pena dar uma conferida também. Uma pegada bem jovem, bem modinha e bem diferente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembre-se, antes de fazer o pedido, efetuar o pagamento, enviar comprovante ou comprar diretamente no site, de assistir o outro vídeo, se você ainda não assistiu, para você tomar todos os cuidados para não cair em golpes e salvar o seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo e se eu te ajudei de algum modo, por favor, clique em gostei e se inscreve no canal. Me fala aí se você quer uma parte 2 desse vídeo, ou se você vende outro tipo de peça, como moda fitness, moda praia, comenta aqui embaixo para eu saber se você tem interesse nesse vídeo aqui também, focado em outros nichos. Enfim, se você quer conhecer a minha loja no Instagram, o arroba é usdivindade. E se você quer me deixar um oizinho lá no Instagram, falar comigo e trocar ideia, o meu arroba é eu, Lorena Salviano. E reforço o meu pedido, entreguei aqui para vocês o ouro gratuitamente, então, por favor, se inscreve no canal e deixa o seu like e comenta também o que você achou. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho